E aí galera, boa tarde! São 14 horas e 39 minutos do dia 16 de setembro de 2015 Rodovia Trans-Brasiliana, no norte do Paraná Cidade de Santo Antônio da Placa, de Platina Tô brincando, Santo Antônio da Platina Não ia perder a piada, né? Já passamos ali a entrada principal, onde tem o letreiro da cidade Cidade bacana também, norte pioneiro do Paraná Uma cidade bem desenvolvida Com tudo que se tem numa cidade interior E povo bacana também, receptivo E também bastante envolvida na extração de madeira e setas aí Comércio em volta da rodovia, a cidade praticamente fica aqui pra minha direita A parte dela, tem os bairrozinhos aí perto, né? E bem legal aqui, bacana também Aqui é uma das entradas também, que vai pro centro de Santo Antônio da Platina Não pense que é pequenininho, viu? É bem grande, bem movimentado aqui Movimentado mesmo Tem... Tem tudo que você quiser por aqui, o que você achar Claro, não é uma grande metrópole, né? Mas se tratando da cidade interior é subsistência Tranquilo Beleza, galera? Vamos deixando registrado aí, então Santo Antônio da Platina Um abraço pros meus amigos da vida da cidade E não sei quando eu vou postar esse vídeo Mas vamos deixar registrado aí Talvez depois da sexta, sábado, domingo Vamos deixar A galera Registrada Ribeirão do Pinhal também tem amigo pra lá, hein? Pega aqui, ó Pra direita, vai lá pro Ribeirão do Pinhal Fica bacana também Cidade do interior, cidade pequena Mas, super bacana Ibaiti Pra cá Vambora lá Vamos ver as placas ali Quantos quilômetros faltam pra chegar em casa Pensa que vontade de morrer Acho que eu já tô com uns 20 dias que eu não vou pra cá, não mais Olha lá Joaquim Távora 28 Ibaiti 62 Nós não vamos passar Vê se eslal 83 Puta grossa 648 Curtiu 368 Curitiba Daí mais 35 Pra pegar na firma 400 quilômetros Vambora Será que dá pra tocar? São 14 horas e 42 minutos Dá, dá Acho que até as 10 horas da noite Deve estar lá Beleza, galera? Até depois Fui Tchau 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 Obrigado.